Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O presidente da Fiesp, Paulo Skaff, esteve na manhã de hoje com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Skaff trouxe a posição dos empresários sobre a proposta que reduz as desonerações na folha de pagamento das empresas. Os empresários querem um aumento linear dos tributos, distribuídos por todos os setores da economia. Para Paulo Skaff, esta é a forma mais justa de se alcançar o ajuste fiscal proposto pelo governo. O governo fala que tem uma renúncia de 25 bilhões. O governo queria reduzir de 25 para 12,5. E isso estará acontecendo dentro dessa proposta. O momento do Brasil não é um momento de facilidades. O que nos interessa é que para o Brasil agora, ou aumentar 150% do imposto no faturamento das empresas, ou aumentar 20% sobre a folha de pagamento, é um convite a realimentar o desemprego. O Palácio do Planalto editou nova medida provisória. A MP-687 permite ao Executivo atualizar monetariamente a Condecine, Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, e também as taxas processuais no âmbito do Cádio, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade. Empresas que oferecem planos de assistência funerária podem passar a ter regras mais rígidas de atuação. É o que prevê projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Pela proposta, o contrato com a funerária deve detalhar os serviços a serem prestados, o valor e o número das parcelas, as condições para cancelamento ou suspensão e o tempo de carência. O texto também estabelece pré-requisitos para essas empresas, referentes ao patrimônio líquido, ao capital social mínimo e à reserva de solvência. Eu fui testemunha aqui no Distrito Federal, por ocasião do que se chamou escândalo dos cemitérios, a forma como algumas funerárias tratam as famílias no momento de maior dor das famílias, que é quando perde um ente querido. A ideia é que só fiquem no mercado empresas sérias, empresas com potencial e com capacidade financeira, para garantir a médio e longo prazo aquilo que durante anos as pessoas pagaram. Os senadores aprovaram também proposta que muda os critérios para a classificação dos chamados paraísos fiscais. Segundo as regras em vigor no Brasil, paraíso fiscal é todo país em que a tributação máxima sobre a renda é inferior a 20%, o que, na opinião do autor da matéria, provoca distorções. É preciso que a gente faça aquilo que faz países, por exemplo, da OCDE, os Estados Unidos da América, que consideram outras questões, protocolos de contabilidade, regras de transparência. A Comissão de Assuntos Econômicos decidiu ainda que pessoas físicas poderão fazer, diretamente na declaração do Imposto de Renda, doações ao Fundo Nacional do Idoso. A ideia é dar tratamento igual às doações para os conselhos da criança e do adolescente. Se não houver recurso para análise em plenário, a matéria segue para a deliberação da Câmara dos Deputados. A Comissão de Meio Ambiente aprovou a realização de uma audiência pública para discutir o elevado preço das tarifas aéreas nos voos para a Amazônia. A maquiagem das contas do governo também voltou a ser debatida pelos parlamentares. No início da reunião, o senador Otto Alencar justificou a retirada de pauta de um requerimento solicitando a avaliação do TCU sobre as pedaladas fiscais, decretos de abertura de crédito sem numeração encontrados na prestação de contas de 2014 do governo federal. Ele explicou que um pedido semelhante de sua autoria já foi aprovado na reunião anterior e lembrou que a aprovação do requerimento aumentou em 15 dias o prazo dado pelo tribunal para que a presidente Dilma Rousseff encaminhe as suas explicações. Eu não posso acreditar que a presidência da república, com o ministério do planejamento, com tanta assessoria que tem, possa publicar decreto. Primeiro, sem numeração. Segundo, abrir crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional. Isso é crime de responsabilidade. Outro projeto retirado de pauta, a pedido da relatora, é o que estabelece a política de desenvolvimento sustentável do Cerrado. Após rejeitar as três emendas aprovadas pela Comissão de Agricultura, a senadora Lídia Sidamata aceitou negociar alterações no seu relatório. Eu gostaria de requerer a retirada de pauta do item 13, que é um projeto que está sob a minha relatoria, para mudança no relatório após debate, negociação. Incluída como item extra pauta, a realização de uma audiência pública para discutir o alto preço das tarifas aéreas cobradas nos voos para a região amazônica foi aprovada. Somos 25 milhões de brasileiros que vivem na região e que são tratados em muitos aspectos como brasileiros de segunda categoria. Isso é inadmissível. E o mais importante, na Amazônia, transporte aéreo não é artigo de luxo, é de primeira necessidade. Ele é tão ou mais importante que é qualquer um outro, inclusive do ponto de vista ambiental. O senador Jorge Viana, nessa agenda Brasil, poderia se colocar um projeto em que a ANAC pudesse dar autonomia aos estados, agências estaduais, para pelo menos fazer a inspeção e a homologação dos médios e pequenos aeródromos. Porque um inspetor desse para ir no Amazonas, no Acre, é uma grande dificuldade. Outra audiência pública que vai discutir a reestruturação do Centro de Biotecnologia da Amazônia e sua relação com o Polo Industrial de Manaus foi marcada para o próximo dia 31. A reunião será realizada na capital do Amazonas. Seria importante que tivéssemos lá o aparato do Senado, como por exemplo a TV Senado, que se deslocasse até lá para cobrir. E que V. Exª também encaminhasse convite a todos os secretários de Ciência e Tecnologia ou os homólogos dos estados da Amazônia brasileira. Porque não é um debate que se relaciona só com o Amazonas. Ficamos por aqui. Você assiste em instantes a sessão plenária deliberativa desta terça-feira. Obrigado pela audiência. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.